Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme, trazendo mais um vídeo do O Lobo Está Entre Nós The Wolf Among Us Galera, ontem terminamos The Walking Dead Confesso que me arrepiei com aquele final do Kenny morrendo E essa série vai entrar no lugar do The Walking Dead todos os dias às 2 horas da tarde No primeiro vídeo da série galera, nós tivemos mais de 11 mil likes Isso é muita coisa, obrigado a todos vocês pelo apoio E eu convido todos vocês a fazerem o mesmo no decorrer da série E não apenas no primeiro episódio galera Por isso se quiserem deixar o like em todos os vídeos que saírem dessa série Eu agradeço muito Episódio 1, Fate Ok, tá vindo aqui Ah, uma coisa, eu li os comentários, a galera disse Seja durão com os bandidos Com as pessoas normais, seja simpático Então você é assim galera Quando tiver algum bandido, algum bandidão Algum vilão Porque aqui não tem bandido exato Quando tiver algum vilão Eu vou ser durão com ele Mas quando uma pessoa comum vim conversar comigo Eu vou ser... Ai caraca Deixa eu ver aqui primeiro Eu vou ser gentil Bom, o mulher disse que ele morava no apartamento mais luxuoso da cidade No prédio mais luxuoso da cidade Porém eu acho que era o pior apartamento Vamos ver Fábulas criadas por Bill Willingham Vamos conhecer agora então Olha, ele tá com alguma coisa aqui Eu não sei o que... Ah, a caixa de fósforo Vamos dar a conhecer então O apartamento do nosso lobo mau Eu não vou chamar ele de lobo mau Vou chamá-lo de xerife sempre, galera Ih, 22 é maluco, hein Tem alguém ali atrás das árvores É você, chapéuzinho vermelho A outra galera disse que era branca de neve Não me faça ir aí Não pise na grama Não me faça ir aí Não me faça ir lá Olha, eu tenho uma hora de trabalho atrás de mim E eu já tive que lidar com um cacete Então, só... Ah, desculpa, Bigby Eu não quero ser um cacete Galera, coloca o vídeo em tela cheia Como sempre Como faziam em The Walking Dead Eu não estava esperando ninguém Eu sei que isso parece um pouco estranho Por que você escutou quando eu passei aqui? Bem, eu não sabia quem ele era Você não pode ser tão cuidadoso esses dias Não, não pode Caramba, eu estou tarde Onde tu vai? Onde tu vai? Onde tu vai? Ah, tá atrasada, né? Por favor, Bigby Promete-me que você não vai dizer o Beast que você me viu Ih, ela é a Bela A Bela da Bela e a Fera Eu vou ficar fora disso Caraca, tem a Fera aqui Será que a Fera é má, galera? Será que a Fera bate na Bela? Livro de Fábulas Desbloqueado Não é o que você pode estar pensando Você nem sabe o que eu estou pensando Será que o apartamento do Bigby É o 22? Poderia ser Seria algo interessante, galera Bom, eu curto esse ambiente de Fábulas aqui Podemos conhecer a Branca de Neve e o Lenhador no primeiro episódio Não sei se é Branca de Neve, eu não sei Não tenho certeza Posso estar falando besteira E agora já conhecemos a Bela Com certeza vamos dar de cara com a Fera Por aí, galera Nossa, olha o cara como trabalha bem Tipo O porteiro do prédio dormindo Nossa O que nós vamos mexer? Vamos mexer no nosso cacifo Vamos mexer no nosso cacifo Pra ver se tem alguma coisa pra gente Alguma correspondência Mas vai que tem Abre, vai que tem alguma coisa aí Sete dias consecutivos Beleza, ninguém se lembra do Do xerife Eu vou mexer nas coisas primeiro Depois eu falo com ele O cara não acorda Mesa, olhar na mesa Vamos ver o que tem aqui O que está pisando em cima As anotações de quem entra e quem sai Vamos falar com o cara Acorda, vagabundo Tá, ele está acordado Ok, vambora Vamos continuar Ok Elevador Vamos subir, galera Vamos pro nosso apartamento Que eu quero ver De qual é o AP do xerife Tá, enquanto chega Vamos dar uma olhadinha aqui A besta está no 301 A besta é o 301 Será que temos que ir lá Ver a besta? A fera? Tá alguém descendo Ih, esse é a fera, galera Caraca, vai me perguntar pela Bela Que droga Eu vi Vou ficar fora disso Vou ficar fora disso Outro de que? Outro de que? Outro de que? O que é que é, beijo Eu não sou um câncer de casamento Caraca, algo está acontecendo É a mesma coisa que eu disse pra Bela Eu disse pra fera Você evitou a pergunta Sei lá o que eles estão fazendo Eu acho que o xerife tem confusão Demasiado pra ficar se metendo No casamento dos outros Nossa, o apartamento nem é luxuoso Ele mora num barraco de madeira É o 204 A fera é o 301 Eu vou me lembrar disso Que eu vou lá dar um Fazer uma visitinha a ele O lenhador vai estar aqui, hein Escondido no guarda-roupa Igual ele perdeu nas contas O chapeuzinho vermelho, hein O primeiro lugar que eu vou olhar Vai ser o guarda-roupa Ok Será que ninguém morre Nessa série, galera? Tipo, o lenhador Levou uma machadada na cabeça, meu E ficou lá de boa A garota pisou em cima do machado Cara, a ambientação desse jogo Tá muito bacana Que noite Assim, tu lutou Tu gladiou com Cara Eu vou procurar Aqui é o que? Abre a geladeira Abre o congelador Vamos ver o que ele tem dentro O congelador dele, galera Gelo Beleza Até o cubo de gelo Tá vazio A forminha de botar gelo Ok Na geladeira vai ter água É porque ele quer uma geladeira Ele não usa Ok Comida chinesa Deve estar podre Eu quero ver se tem Nossa, o apartamento dele Ai, nossa Ele mora no apartamento mais luxuoso da região Eu consigo vir pra aqui? Consigo Que porco é esse Meu Deus Meu Deus Eu tenho um porco Dormindo no meu sofá Ah É dos três porquinhos, galera Falar com o Colin Vamos falar com ele Vamos balançar ele, galera Acorda, Colin Ah É o leitão Bigby E aí, Bigby Aham Aí fora, sim Estou cansado Eu só tenho um Eu não vou ser grosseiro com o porquinho, tá, gente? Tá descansando Afinal, é muito bacon pra ele carregar Porco folgado Hã? Pecado, porquinho Não faz isso que faz mal Tu é um porco Já tem muita gordura no teu sangue Não quero se envenenar contra o tipo de coisa Maldito Aham O que ele vai mexer nesse porco, mano? Você não sabe o que é assim, ok? Você não foi lá. Vamos lá, isso é um pouco dramático. Não. Todo mundo, os inimigos do Lobo tá aqui. Ele tá querendo mudar a reputação dele, galera. Todo mundo me odeia. Eu estava com fome, é melhor ser temido. Então, todo mundo me odeia. Não, eu só te dando mal. Eu estou fazendo o meu melhor aqui. Certo, isso não é verdade. O que com a maldade com o Lobo? Mas, não. Eu odeio a palavra errada. Eles te preocupam mais do que qualquer coisa. Você comem muitas pessoas naquele dia. Eu pensei que todos deveríamos ter um começo fresco aqui. Eu não posso mudar o passado. Bem, você não pode mudar as lembranças de pessoas. Olha, eu não digo que é verdade. Mas é verdade. As pessoas estão com medo de você. Eu quero dizer... Olha as suas mãos. Ele acabou de enfrentar o lenhador. Quem você ia com uma luta? Uma fable, certo? Eu tenho certeza que você não vai ao redor de pão. Eu estava fazendo o meu trabalho, acredito que não. O seu trabalho é derrubar as fables. Às vezes, eu o levo para a fazenda, porco. Bom, galera. O lobo, tipo, é do Lobo Mal e os três porquinhos. Que ele assoprava a casa dele e se derrubava. Como você acha que isso funciona? Eu não sei. Como? Por ser grande e por ser mal. Por ser grande e por ser mal? Não diga aquela coisa em frente de pessoas. É engraçado. Essa é a atitude que te leva em problemas. Eu tenho certeza que você foi idiota com todo mundo que você viu hoje. Não com todo mundo. Pena um. Ele foi idiota com todo mundo. Eu acho que ele foi idiota com todo mundo, galera. Ok, vamos parar de ser idiota, galera. Vamos fazer ele virar um lobo bom agora. Mudar a reputação. Não. E nós vivemos um longo tempo. Eu sei que você gostou desse tipo de louco que você tem por si mesmo. Mas eu já vi a forma que você olha no snow, ok? Você não me mentira. Você escutou? Bem, talvez se a minha cabeça não fosse tão parada, eu não teria que continuar falando. Espera, isso não faz sentido. Só dê-me uma bebida, por favor. Colin, já está suficiente. Eu não dormi em dois dias. Eu fui fora da janela 2ª história. E... Eu quero chegar em dois segundos de olho. Antes de eu... Bom... Eu lhe dou isso. Você deixa eu dormir? E eu... Provavelmente... Vamos mudar pra ele. Vamos começar a ser mais cordiais com as pessoas. Pra mudar... O que a galera pensa sobre o lobo. Pra ele não ser tão temido assim, tão mal. Ele quer mudar a reputação dele, galera. Disponha, Big Bacon. Ok. Big, Big, Big Bacon. Rimou bem. Caraca. Alguma coisa vai acontecer com a Bela. E a fera... É um monstro... Ó. É a Bela pedindo ajuda. Caraca, o cara fechou o olho dois segundos e já veio gente bater aqui na porta, meu. E eu não sei porque eu tenho aqui esse focho ainda. Ele nem olha no... No buraquinho. Hã? Big B. Snow? Vem comigo. Essa... É, a Branca de Neve não é aquela primeira então. A Branca de Neve é essa aqui. Beleza. Snow. 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 O que? Desculpa. Eu... O que é isso? O que aconteceu? Eu... 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 Não consigo entrar nisso no segundo. Nós precisamos correr para... Olá. Olá. Boa tarde. Ou... Boa tarde. É. Quem é esse cara? Será que todas as fábulas moram no mesmo prédio? Por isso que o lobo derruba. Ok. Não se preocupe que eu te protejo. Ainda mais pelo que o porquinho falou. O xerife está... De olho na Branca de Neve. Olha o gazaco de segurança. Será que alguém pegou o segurança? Será que o segurança se transformou em alguma coisa e saiu? O segurança também era uma fábula? Mistério no ar. Vamos ver o que é isso. O xerife parece Wolverine um pouquinho, não parece? Os traços do cara igualzinho. A cabeça daquela mulher... Do primeiro episódio, galera. Claro. Mundana. Quem foi ela? Eu pensei que eu conhecia todo mundo na cidade. Ela parece familiar. Uma mulher funcionando? Uma mulher funcionando? Eu não... Eu quero dizer... Eu sou uma funcionando... Oh... Será que foi o Leandu que cortou a cabeça dela? Ele atacou ela, eu entrou. E ele tentou matar a gente ambos. Não. Você não acha que ele... Eu ainda não acho nada. Só... Dê-me um minuto. Terrible. Então... Quem encontrou ela? Eu. Ela era apenas assim... Eu... Não toquei-la. Eu pegava o jacete da Grimble para cobrá-la com. E... Eu vim para te encontrar logo. Ninguém mais estava com você? Não. Big P... Foi um dos... Nós... Fazer isso? Eu tenho sido um murder em Fable Town há muito tempo. A Bela e a Fera lá do outro lado passeando. A Bela e a Fera lá do outro lado passeando. Viu o olho dele? Fez um olhinho de lobo, hein? Pega que não está na boca dela. Beleza. Ela tem papel na boca. Pega. Eu vi que era um papel. Um anel. É um anel. Flores. Lua. Ok. Vamos dar uma olhada no olho dela. Ela foi colocada aqui com um pouco de cuidado. O que você quer dizer? Você pode ver que alguém não só a tirou aqui. Ela foi colocada deliberadamente. Para nós encontrarmos. Que tipo de monstro iria fazer isso? Galera. Minha opinião. Eu não acho que tenha sido o Lenhador. Ia ficar muito óbvio que o Lenhador matasse essa menina. É óbvio demais. Eu não acredito que tenha sido ele. E vamos procurar outro suspeito. Sei lá. Meu Deus. O que ela fez isso para ela? O que ela poderia fazer algo assim? Algo muito afiado ou alguma magia. Opa. Vestígios de sangue mais pra frente. Eu vou ver o que é. Desculpe. Isso é... É tão surreal. Então... O que... O que você quer fazer depois? Nós ainda temos algum tempo. Eu deveria continuar investigando a área. Ok. Boa ideia. A Branca de Neve e os Sete Anões. A Branca de Neve e os Sete Anões. Exato. Exato. A Branca de Neve e os Sete Anões. Ela come uma... Uma maçã. Envenenada que a Bruxa Dive em um Príncipe e socorre ela. Vamos... Vamos olhar esse sangue, galera. Vamos tocar no sangue dela. Vamos ver se é o mesmo sangue da menina. O sangue. O sangue. O sangue. Eu diria que ela está aqui por uma hora, talvez. Nossa. Então mataram a menina. Olha. Será que o resto do corpo está dentro do... Nem sei o que é isso. Vamos pegar. Um pedaço da blusa dela. Tecido jeans. Ok. Ela pode ter lutado. Vamos olhar aqui. Nossa. Sangue ali, galera. Vamos olhar aqui rapidinho. Olha que o resto do corpo dela está aqui. Só está a cabeça ali em frente. O sangue. Tem algum escoito do AC. Eu vi um cigarro ali dentro, hein. O sangue. Estava quente. Será que ele tentou fugir? Certo de muito. Quem tentou fugir, galera. Se machucou aqui. Hmm... Ok. Quem tentou fugir se machucou ali. Alguém tá machucado com a calça cortada, galera Ok Será que a Branca de Neve tá com a calça cortada? Aqui é um corte? Hehehehe Tô investigando Tô investigando Claro, só... Certo Nós não temos muito tempo Nós devemos... Move ela Antes de qualquer um aparelho Nós vamos encontrar mais no oficina Ela vai estar nos livros Eu tenho certeza Bigby, você tem alguma ideia do que está acontecendo? Como isso aconteceu? Por que ela? Alguém trouxe ela de fora De fora Isso faz sentido Não há signos de uma luta Mas... como você sabe? Eu encontrei o sangue na piscina, lá atrás Alguém saiu Ok, bom, isso é sólido Então, alguém do exterior Bem, pelo menos eles não vêm de dentro das cães Ok Eu vou ter que falar com Crane sobre isso É o Crane Faça o que for preciso Eu acho que é útil para ele tirar É o que eu sinto também Eu tenho certeza que ele não estará feliz Mas é só parte do processo Espero que ele possa ser racional Eu não vou aguentar o meu sangue Eu não Eu apenas não quero ele interferir Tenso, tenso, tenso Logo no segundo episódio Logo no segundo episódio já temos aqui um caso Para resolver um caso muito fera, galera Difícil saber quem matou a menina E esse nosso vídeo vai ficar então por aqui Se puderem deixem um like Isso ajuda muito Pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Música Música Música